Ah, cê sabe até usar cumprimentação, não é safado. Bora, bora, bora. Eu apertei algum botão aqui e esqueci qual foi. É, né? Aham, é. Ele jogador de Half-Blox, 30 anos na cara jogando Half-Blox. 30 anos. Tome vergonha. Tô no furdunço. Esse é fácil, nunca perdi. Batatinha frita, um, dois, três. Cala a boca. Batatinha frita, um, dois, três. Eita, ela me empurrou. A mulher me empurrou, velho. Quinto. Oxe, o cara do seu lado aí que andou, viu? Se você ficar atrás, pode, pô. Se você ficar atrás, fora do campo de visão. Oxe, oxe! Que isso, cara? Na cabeça. Que isso, cara? Sem choro, sem choro. Não, velho, não, não, não. Sem choro. O cara continuou correndo. Olha o choro. Olha o choro, olha o choro. Ah, velho, na moral, velho, já falta. Chorão. A terceira quem zoar, velho. A terceira quem zoar, velho, a terceira quem derra. E agora, velho? Você que faz o que, velho? Agora você pinta e borda, meu querido. Como mais daqui, velho? Não, cara, eu aguento isso daqui. Só lamento, menos um. Ah, me fodi, velho. Ah, mano. Caralho, velho. Era pra ter que clicar onde, velho? Na bordinha. Ah, era pra clicar na bordinha? Você clicou onde? Lá de fora. Fica clicando, aí ficou quebrando. Eu falei, tô quebrando. Deu bom. Ó, tô expectando, velho. Tô expectando. O bagaçá, filho. Já conseguiu, velho? Consegui, claro, filho. Ah, os caras ficam tentando atrapalhar, velho. Porra, isso é vacilo, mano. Cara sacana, velho. Opa, aí, meu cara não conseguiu. Agora fodeu, velho. Tenta subir num beliche e ficar quietinho até o fim. Ah, você morreu. Oxe, eu não consigo ver a última pra fase, não, velho. Você perdeu. Olha o pai, pai é bom. Se morreu todo mundo, pai, é bom demais. Eu era pra ter ganhado aquilo ali. Você foi emocionado, você tinha dois minutos ainda e ficou na emoção. Eu vi o moleque que continuou correndo, falei, eu vou correr também. Se você amarela vai com as outras, se o cara se jogar da ponte, você vai se jogar também? Por que não? Por que não? E aí, não pode não se jogar da ponte? Eu tô no início aqui, velho. Espera você, já volto. Max Infinity, porra. Quero de ganhar dinheiro. Eu ganhei 10 reais, velho. Ico. Tá Ico, hein? Não, eu tô falando do Max Infinity, animal. Porra. Você quer isso não, velho? Ô, vagabunda, não me ataca não. Pô, gente, não me agride não, gente. Por favor. Tô quietinho. Ah, não, velho. Ah, moleque, sai de mim. Sai de mim. Pai, isso tá expulso. Por que você fica na frente da pessoa? Você consegue subir na pessoa como se a pessoa tiver sem escada? Depende. Fazer sim. Começou outra parte daqui, velho. Você não espera ninguém, não? Vai ser palhaço. Eu não sei como é que espera, velho. Como é que espera? Você tem que ficar num lobby só. Eu tô num lobby. Onde fica todo mundo com roupa de preso, né? Pronto, não vou entrar na... Vou ficar dormindo aqui em escada. Estou na última fase. Eu sou bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Estou na última parte, gente. Tosso por mim. Ih! Ih! Ah, isso não é horrível. Ih! Mentira! Ah não Corre no último